O relatório oficial da CPI Mista da Petrobras foi aprovado hoje. Sem mencionar políticos, o texto pede iniciamento de 52 suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro. Pela manhã, o vice-presidente da CPI Mista, senador Jim Argelo, e o relator, deputado petista Marco Maia, levaram o texto à votação. Com um placar de 19 votos a favor e 8 contra, foi aprovado. Agora deve ser encaminhado ao presidente do Senado, Renan Calheiros, e ao Ministério Público. Após enfrentar críticas à oposição, Marco Maia incluiu no documento o prejuízo de 561 milhões de dólares na compra da refinaria de Passadena, nos Estados Unidos, mas não pediu indiciamento de nenhum político. O relator, para ser honesto, para ser concreto, ele precisa se ater a fatos, ele precisa se ater a dados técnicos, a informações verdadeiras. E foi esse o trabalho que nós tentamos fazer em todos os momentos da CPI e na produção do relatório. A oposição vai levar um relatório próprio, que nem chegou a ser votado, diretamente ao MP. Parlamentares do DEM, do PSDB, do PPS, pedem um indiciamento de 61 pessoas, inclusive da presidente da Petrobras, Graça Foster. A Petrobras, de grande orgulho nacional, até o governo do PT, se transformou hoje numa grande vergonha internacional. E é urgente que os indiciamentos propostos pelo deputado Carlos Sampaio ocorram, que haja substituição da diretoria da Petrobras, até que seja comprovada, até eventualmente, a inocência dos seus membros. Hoje, depois de participar de um evento em Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a permanência de Graça Foster na Petrobras é um problema de Dilma Rousseff. Só quando o recesso de fim de ano terminar, em fevereiro, a Procuradoria-Geral da República vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal as denúncias e pedidos de investigação contra políticos. Nas delações premiadas, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef, mencionaram congressistas envolvidos no esquema. Olha aqui, o Roberto Miranda pelo Twitter. Nem tudo que é legal é ético. Em relação, acho que deve ser a fala... A de Rosiana Sampaio. Não, não da Rosiana, da CPI. Ah, bom, está aí também, é flagrante, não é, o que está acontecendo. Quer dizer, a sensação de que isso pode não, no final das contas, não ter uma apuração e punição, tanto dos culpados como das empresas, tornando essas empresas que estiverem envolvidas, inelegíveis, digamos, para novos contratos. Enfim, toda uma revisão do sistema, da infraestrutura e do sistema de funcionamento das empresas e na relação dela com o governo, é pizza, mais uma vez? Onde é, você acha que corre o risco de não darem nada a essa CPI da Petrobras? Olha... Não a CPI, a apuração toda do escândalo da Petrobras. Se o tal do escândalo petrolão, essa coisa que está sendo investigada, eu acho que se isso der em pizza, é caso de fechar as portas do país, né? Porque o tamanho de um escândalo desse... Agora me chama a atenção, essa outra CPI, dá a impressão de que o governo está muito tranquilo, né? Parece que o PT está seguro que vai virar pizza, né? De que... Porque a própria ideia de que alguém hoje pode falar sobre fatos com relação a procedimentos a Petrobras, do caso de Pasadena a esses novos hoje, que alguém possa falar assim, que não, nós julgamos em cima de fatos de um jeito desse, dá a impressão de que é a própria noção do que é fato, do que não é fato na história da Petrobras nos últimos anos, que está sendo posto à prova. Então, dá a impressão de que quem fez a CPI acha que não vai acontecer nada, que daqui a pouco a gente esquece, é assim, prende os quatro empresários, certo? Acho que eles pensam assim, prende os quatro empresários, que empresário você pode prender. Agora, político é imune. O Estado, o governo é imune. Prende o empresário e deixa os políticos soltos. Quer dizer, todo mundo que estiver envolvido no escândalo, na história, quando for provado, tem que ser punido, né? O Procurador-Geral disse que só vai apresentar os nomes e as denúncias dos políticos envolvidos no início de fevereiro. Talvez seja por esse motivo, então. É, mas essa CPI aí parece... As CPIs geralmente viram pizza, não é só o caso dessa, né? Tem que se dizer isso. Mas essa CPI dá a impressão que está tudo bem. Nós vamos fazer casos como o de Pasadena e outros passarem pela garganta, como se nada tivesse acontecido, né?